A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oh! Oh, a metáfora! Oh, come on! Oh, my God! Awesome! Olha como está! Olha como está! Holy shit! Oh, my gosh! Wow! 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 Jesus, man! Looking like a... Wow! 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 Canalowing a... your face... That's a place... Boom boys! A gala fibre... Hmmm... Obrigado.